Música Beleza galera? Grande abraço pra você que se liga no nosso canal Estamos aí aproveitando esse feriadinho de carnaval Já marcamos aí, já fizemos o vídeo da primeira tag Agora eu vou fazer o vídeo da segunda tag Que nós somos marcados e essa marcação então veio do nosso amigo, nosso irmão Do canal Se Virando E a pergunta da tag é a seguinte Qual é a maior ameaça que o Brasil pode enfrentar e como se defender dela? Deixa eu destacar aqui antes de responder a tag alguns detalhes que eu acho que são importantes O Brasil é muito rico na sua flora e fauna Quando a gente fala da biodiversidade do Brasil Geralmente nos vem à mente o Pantanal, nos vem à mente a selva amazônica E de fato é, o Brasil é muito rico nessa questão aí de flora e fauna Todas as riquezas naturais que nós temos aí com a selva amazônica O Pantanal, então infelizmente até muito mal cuidado pela administração, pelo governo do nosso país Que deveria ter uma fiscalização muito mais intensa Você sabe que, embora que se fiscalize alguma coisa, mas nós temos visto aí A realidade dura e crua do desmatamento e da exploração dos recursos naturais nessas regiões Talvez você pudesse pensar que eu ia destacar isso E alguns amigos, inclusive, nosso irmão Lado Se Virando fez esse destaque no canal dele Mas eu não quero falar desse detalhe Eu considero que é uma grande ameaça, uma ameaça externa Grandes nações com potências bélicas Aí de repente pode olhar para nós aqui e achar que pode Em querer tomar essa parte Mas eu quero destacar para você que o Brasil tem um dos melhores centros de instruções Dentro da selva amazônica, chamado CITS Centro de Instrução Guerra na Selva Inclusive o Brasil, ele prepara grandes guerreiros de selva lá No CITS Então, o exército brasileiro hoje está, de certa forma, muito bem preparado Para defender o solo amazônico Que não ousem mexer na selva amazônica Que não ousem mexer na nossa soberania Porque nós temos uma resposta, sim, muito eficiente nesse sentido Mas como eu falei para você, eu quis destacar essa parte Porque na verdade não é isso que eu quero A resposta minha não é essa Só quis destacar esse detalhe aí A minha resposta seria O que eu acho que seria a maior ameaça hoje Inclusive você que é preparador Você que é subvencialista Às vezes a gente está dando essas instruções de subvencialismo De defesa pessoal E coisas do tipo Como muitos amigos têm feito destaque nos seus canais E eu acho importante falar disso Que eu vou falar para você aqui agora A grande ameaça hoje Que eu vejo Com relação ao que nós estamos vivendo Na atualidade é A segurança Então vamos lá Deixa eu destacar para você O que aconteceu agora há pouco tempo No Espírito Santo A polícia militar entrou em greve lá E você viu o caos Principalmente a grande vitória Enfrentou Por causa da greve da polícia militar Aí eu pergunto para você Imagine que nós tivéssemos uma situação Onde a polícia militar parasse no teu estado E nós tivéssemos uma grande ameaça nesse sentido Então com relação à segurança pública Eu acho que é o nosso grande problema hoje Ele não é um... Veja que não é uma ameaça externa É uma ameaça interna Porque a partir do momento que nós perdemos A nossa segurança pública Ou ela entra em greve Porque você sabe aí o dilema dos nossos policiais E a falta de remuneração E deixa eu destacar que eu tenho grandes amigos Que são policiais Grandes homens aí Cumprindo seu dever E eu sou admirador desse povo E eles então Não têm as suas necessidades supridas Eles muitas vezes têm que tomar essa medida Que é muito extrema Porque você sabe que Geralmente o militar Ele evita a greve No seu extremo Mas a grande questão é então Imagine que você estivesse enfrentando No teu estado, na tua cidade Essa ameaça A polícia parou E agora vira um caos Os bandidos, os marginais Se aproveitam dessa ausência da polícia E começam agora A fazer ataques contra famílias Pessoas de bem como eu e você E aí é uma ameaça real É uma ameaça que realmente tem acontecido Acontece no dia a dia Com segurança pública Agora imagina se tem a segurança pública E a ideia então Como se defender? Infelizmente Nós vivemos aí Numa época em que o Brasil Está com essa Miséria chamada Desarmamento E eu sou terrivelmente contra É claro que eu sou a favor De um rigoroso controle Para que haja Para que haja Tranquilidade De um cidadão Estar andando na cidade Saber que ele não vai ser Machucado Não vai ser ferido Não vai ser morto Por um imbecil Que usa uma arma de fogo Que não sabe usar Mas nós temos que destacar O lado bom Que é o que os armamentistas Têm defendido Que é a questão do cidadão De bem poder Ter o uso Fazer o uso Da sua arma Para que ele possa defender A integridade física dele E da sua família Então Na situação que nós Enfrentamos hoje Quando a maior parte Das famílias Estão desarmadas Se nós tivéssemos Esse tipo de ameaça Nós teríamos um grande problema Porque como defender A minha família? Como defender A minha propriedade? Como me defender? Então haja visto A necessidade Dos nossos governantes Dos nossos deputados E senadores Entenderem Que o apelo Da população de bem É para que Haja Essa concentração Do meio político Que está aí corrompido E a cada dia A gente se assusta mais Com o que vê Com as denúncias E a grande corrupção Que existe No governo brasileiro Mas eles deveriam Então olhar mais Para a população No sentido De permitir Que cada pai De família Ele tenha condições De defender A integridade Da sua família Da sua propriedade Então eu acho Então eu acho Que essa é a maior A maior ameaça A ameaça Mais iminente Que nós enfrentamos Hoje Como povo Brasileiro E como se defender Se defender exatamente Tendo o direito O livre direito Que nos é permitido Pela constituição A ter A sua arma A poder defender A sua casa A sua família De um ataque De um marginal De uma pessoa Mal intencionada Para que ele possa Exercer o seu livre Direito De ir e vir E é claro Com sabedoria Com bom senso Sabendo utilizar Esse armamento Tendo treinamento Para usar esse armamento Tendo Esse direito garantido Para que ele possa Defender Aquilo que é seu Sua família E sua propriedade Então volto a afirmar Qual é a maior ameaça Que eu vejo hoje É exatamente essa A ameaça Que está interna A ameaça Da criminalidade A ameaça Da impunidade De pessoas Que acham Que podem entrar Dentro da tua casa E fazer o que eles quiserem Isso é uma ameaça Real hoje E nós Como sobrevivencialista Como preparadores A gente precisa Treinar a nossa família Com táticas De defesa E saber O que fazer No caso De uma situação Que pode ser Talvez o cotidiano De alguém Que mora Numa grande cidade Talvez que mora Em um bairro complicado Difícil Então há necessidade Assim Da gente treinar a família Treinar os filhos Treinar a esposa Só saber Utilizar um armamento Saber se defender É claro Que a gente Como bom cristão Acredita na proteção divina Nosso Pai Celeste E a gente pode Confiar em Deus E também Fazer a nossa parte Tomando medidas De precaução Para que um ataque Desse nunca aconteça Nunca nos pegue De sobreaviso E a gente tem condições Então de se defender De defender aquilo Que é nosso Defender os nossos Dentro do nosso lado Da nossa casa Da nossa propriedade Beleza galera E fica então Essa é a minha opinião Com esse assunto Se você quiser comentar Logo abaixo Com a gente Trocar uma ideia A gente está aberto As sugestões Eu quero marcar Então dois canais Também E agora eu quero Marcar Mais uma vez O Antônio Carlos Da Contraria Viking Antônio Carlos Responde aí Qual é a maior ameaça Que você acha Que o Brasil enfrenta E como se defender dela E quero marcar Então a Tereza Blas A T. Blas Que nos marcou Na primeira tag Com relação às lâminas Agora eu quero marcar Você Tereza Responde aí O que você acha Que é a maior ameaça Que nós enfrentamos E como podemos Nos defender dela Beleza galera Fica aí então A nossa opinião Relacionada a essa tag E eu quero agradecer Você que curte O nosso canal Que tem participado Com a gente aí Que tem comentado Que tem Apreciado o nosso trabalho Um grande abraço Para você É o vó O que é o vó